Isso tudo assédio moral e assédio sexual, em que medida que era? Olha, assim, o que aconteceu comigo foi uma coisa bem baixo nível, né? Porque nós estávamos gravando e sempre tinha os intervalos e eu fui chamada pra conversar e eu acreditei que fosse uma dessas conversas Pra selecionar quem faz o que É, pra selecionar, você troca essa roupa, põe esse personagem, faz isso E quando eu fui pra sala, eu fui, tipo, sabe quando você vai, tipo, não fala Você quer aparecer? Aí eu olhei assim, tipo, tô gravando, né? Então, se você quer aparecer, aí ele, tipo, baixou a calça e, tipo, colocou a calça pra fora Aqui, ó, o que vai fazer você aparecer O diretor Chupa, é Aí eu... Sabe quando você faz assim? Eu não sabia o que falar E nisso tava todo mundo ali, esperando a gravação rolar e tal Tinha barulho As pessoas estavam ali Nisso eu só, tipo... Não era um lugar totalmente reservado Não era reservado Então, eu estranhei demais, aí eu peguei, tipo, saí andando rápido E voltei e fiquei no meio do pessoal que tava ali, né? Tipo, ensaiando pauta, vendo isso, trocando de roupa Porque ficava muita gente, era uma equipe muito grande E eu fiquei enfiada ali No meio, tipo, eu não vou mais sair daqui de perto de ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Aí ele voltou, gravou como se nada tivesse acontecido Ah, ele não tocou no assunto depois Não tocou no assunto mais, mas também não olhava mais na minha cara Tipo, eu era tapa-buraco Eles só me chamavam quando dava ruim É Quando dava ruim, quando tinha que gravar pelada Quando tinha que fazer alguma cena mais, assim Que tinha que ter mais atitude Era só eu E aí as outras, Patricinha, Fresca Porque tinha muita paniquete fresca Que você sabia que tava tendo caso com o diretor E que escolhia os... Que escolhia Eu vi menina saindo de dentro do banheiro do camarim com o diretor Ah, é? Tinha banheiro em alguns camarins saindo de dentro, assim A porta do banheiro trancada Aí você querendo entrar no banheiro Tinha lá dentro, saía Menina com o diretor, assim Aí ele, tipo, foda-se Aí você via que a menina tinha destaque Quando a gravação ia pro ar A menina tava, tipo, aparecia mais que todo mundo Entendeu? O próprio assessor de algumas meninas Me mostrava a conversa Que tinha No ar, tipo assim Ó, vem Pega o hotel tal Fica aqui Porque vai passar a noite com o diretor Entendeu? Vai passar a noite com o cara Você sabe quem é Ah Né? Tá Cara Entendeu? Tudo que acontecia de podre Vinha dele Mas vocês não conversavam entre si, assim Pô, a gente tem que acabar com isso Não, porque tinha uma rivalidade Era criada Criava essa rivalidade entre nós E aí não tinha conversa Não tinha Entendeu? Caramba Era absurdo E assim, como o diretor fazia isso Dava direito pra algumas outras pessoas Também virem com graça De coisinha sexual Então assim Tinha alguns atores Humoristas Que ficavam de piadinha escrota Pra cima da gente Sem gravação Porque uma coisa Você tá na gravação Ah, e faz uma piada É, que sei lá o que Faz parte Nos bastidores Isso não faz parte Então tinha, assim Alguns atores Os nomes que eu citei São pessoas que não faziam isso Que foi o Bola O Bola O Carioca O Carioca O Ceará É... O Bolinha O Bolinha Ele fazia umas brincadeirinhas Mas você sabia que não ia rolar nada Ele fazia É, ele fazia porque ele sabia que não ia rolar O cara sem noção E tudo dele era meu pau Ah, meu pau Que sei lá o que Chupa meu pau Ah, mas aí é mais zoeira Porque meu namorado também faz isso Ele é Ah, minha rola Que sei lá o que Você quer isso Você vai ganhar minha rola Você sabe quando é zoeira e quando não é Sabe Sabe É diferente de deixar o pau pra fora Não, e o Bolinha Ele fazia questão de dar uma piscadinha Ele xingava Ele dava, tipo Ele fazia assim Tipo, tô brincando Entendeu? Mas tinha os outros não Tinha muita gente que não Tinha muita gente que não ia rolar Tinha muita gente que não ia rolar